Belezinha aí galera, esse aqui é o LMS aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de Elsword E hoje né, eu tô aproveitando esse vídeo que eu já tinha gravado para fazer um comentário em cima Eu tava evitando fazer um vídeo assim, vamos fazer um vídeo mamilos hoje né Eu vejo que as pessoas estão me perguntando muito essas coisas e eles aproveitam muito perguntar em live Eu sinto que as pessoas estão querendo um pouquinho de flame, então se é para ter flame, vamos fazer flame nessa bagaça então Esse vídeo eu vou deixar na descrição de todos os vídeos de Elsword que eu gravar E a única resposta que eu vou dar quando as pessoas me perguntarem isso é leia a descrição Pegue a porra do link e assista esse vídeo, beleza? Então esse vídeo eu vou deixar na descrição de todos os vídeos meus de Elsword As pessoas me perguntam sobre... Ah, Ezequiel, você não vai gravar vídeo de Void Não cara, eu não vou gravar essa bosta desse tipo de vídeo, por quê? Porque eu não concordo com uma pessoa que é formatora de opinião, uma pessoa que tem canal A gravar um vídeo de um servidor pirata de um jogo que tem um servidor original No caso o Elsword Eu não concordo com a pessoa gravar um vídeo de Elsword pirata e ficar divulgando no canal Eu não concordo e não vou gravar no meu canal, não vai acontecer isso Se fulano do canal ciclano, se fulano daquele canal tem, foda-se Se você quer assistir esse tipo de vídeo, procure o canal do cara Não vem procurar esse vídeo no meu canal Não adianta ficar insistindo com vídeo de Void no meu canal Eu já falei que eu não vou gravar, não vou baixar e isso nunca vai acontecer Eu já cansei de falar que eu não estou pouco me lixando pra like, pra favorito, pra inscritos no meu canal No meu canal eu faço aquilo que eu gosto, eu trago só aquilo que eu gosto E as pessoas que ficarem nesse canal é porque gostam do jeito que eu sou Eu não vou ficar trazendo um videozinho disso, daquilo, pra agradar espírito, pra ganhar visualizações, pra ganhar like Eu estou pouco me fudendo pra isso, ok? Então eu não vou trazer vídeo de Void, nem que vocês me enchem o saco nos comentários pedindo isso Porque eu não concordo com vídeo de servidor pirata de um jogo que tem ele original Se você traz vídeo de jogo pirata pro seu canal e fica divulgando um servidor pirata Que moral que você tem pra reclamar desse jogo depois? Você está esvaziando o nosso servidor de Elseworld pra levar as pessoas pra jogar num server pirata Que moral que você vai ter pra falar desse jogo depois? Que moral você vai ter? Você está divulgando um jogo pirata Um jogo precisa de players, cara Todo jogo precisa de player Ele não precisa só de dinheiro, ele precisa de player também Sem player esse jogo não vai existir Se você gosta de Elseworld, gosta de Grandchase Pra que que você vai divulgar um servidor pirata? Pra que? Só me fala pra que Se você quer baixar o jogo, quer testar e tal Pode fazer isso a vontade, cara Pode baixar, pode testar, pode até jogar Agora divulgar, cara, é outra coisa Isso é uma visão que eu tenho de canal, tá? Não vai acontecer no meu canal nem hoje E nem nunca vai acontecer Nem que vocês não insistam pedindo aí, beleza? Isso enche o saco toda vez Ai, Jaquiel, vai gravar Void Foda-se seu Void, cara Vai jogar essa porra pra lá, então Vai jogar essa desgraça Não fica pedindo aqui não, porra Você está perdendo tempo nos meus vídeos Perguntando de vídeo de Void, cara Vai jogar isso para encher o saco Eu só vou gravar no servidor original do Grandchase E no servidor original do Elseworld Acabou, cara Pode ser no Grandchase do Brasil No Grandchase da Coreia No Grandchase da puta que pariu Mas vai ser sempre o servidor original Eu não vou gravar em servidor pirata As pessoas ficam falando, ficam citando o canal Ah, o canal do Cicano, o canal do Cicano Foda-se o canal dos caras O canal é deles Eles façam o que eles quiserem no canal deles Depois, cara, só não me venha reclamar, beleza? Se a pessoa está divulgando um servidor pirata Eu espero que ele também não reclame do servidor original, né? Pau no cu dele Vai jogar a poda do pirata E não venha reclamar do servidor original, né? Eu acho errado Essa é a minha opinião Eu não gosto Não gosto E não vou trazer nunca um servidor desse Desde a época que eu jogava Tera, cara Desde a época que eu fui baixar Tera pela primeira vez, cara Ah, isso aqui é porque você não joga no servidor privê Eu falei, não Eu não vou jogar em servidor privê Eu vou esperar o servidor do Tera ficar grátis Ficou grátis Eu fui jogar no servidor original Mesma coisa do Blade Soul Eu acho lindo aquele jogo, cara Mais bonito do que Tera Eu acho muito lindo aquele jogo Porém eu esperei chegar no servidor original Joguei no chinês Joguei no russo E não vou jogar no servidor pirata E é assim sempre, cara Todos os jogos vai ser assim Aí você só fala assim Ah, Ezequiel Mas tem cara da sua box Que tá gravando Foda-se os caras da minha box, cara Se eles acharem ruim pra esse vídeo É só mandar uma PM pra mim E falar assim Olha, Ezequiel, eu não gostei do seu vídeo Vou tirar da minha box Foda-se, eu tiro eles da minha box também Eles me tiram da deles Cara, eu tô pouco me lixando Aí você me fala Aí você só fala assim Ah, Ezequiel, mas o Eterno gravou um vídeo De... Como é que fala daquele jogo? Eu esqueci a porra do jogo Que ele gravou um vídeo lá Cara, é diferente Aquele jogo não existe mais O servidor original dele No Brasil E nem em outros lugares Que o IP é livre Ele gravou no servidor Eu esqueci o nome do jogo Quem estragou foi a gente mesmo Foram os próprios brasileiros Que fuderam aquele jogo com hacker, tá? E ele gravou sim Acho que ele trouxe vários vídeos Daquele servidor Aquele servidor deve ter acabado também, cara O foda de você ficar Pagando pau pras É... Servidor pirata É isso, cara Logo, logo eles acabam, cara E foda-se você com seus vídeos E tudo mais, cara Não vale a pena, cara Pra mim não vale a pena Então, nem adianta ficar me perguntando Isso nunca vai acontecer Nesse canal, tá? E nem adianta ficar me perguntando Ah, o que você acha do fulano? Acho errado, tá? Não interessa quem seja Eu acho errado Se ele tá na minha box Se não tá Eu acho errado E não interessa quem seja, cara Ó, eu não tô aqui pra falar Não é pelas costas de ninguém Se vocês estão me perguntando Pronto Tá respondido, ok? Eu acho que de agora pra frente Eu acho que não tem mais sentido Vocês continuarem fazendo Essa mesma pergunta toda vez, tá? E se você quer saber o que eu acho também Pronto, tá falado também Acho errado E eu quero é que se foda-se, beleza? Então, esse... Pra completar Essa que eu falei Tava testando O... 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 desinscrever é serbentia da casa ok? Desinscreve e vaza! Fui!